meu pô réalino não vou comigo sim! isso sou eu Você super betiste do seu pé developo em tanto como cheguei nessa situação bem Um pedido como assistindo um video É o Bras KAI promotion Jogo da galera Vem jogar, Bras KAI O que é hoje Number 5 O que... O que... O que... O que... O que... Finalmente, o que eu vou fazer isso de indo? Eu vou fazer isso de indo, porque é meio Lembra se sabe que tem Talvez ele não serve E quantos amas você tem Então, eu não... Não entendi A... O que eu vou fazer isso de uma cena? Lembra? Em esquecer do seu presente de aniversário Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.